Madrugada de domingo, um homem identificado como Gilvan Lisboa Lima, de 35 anos, morador do bairro Alto da Assunção. Deu entrada no Hospital Geral da cidade de Bacabal, chegou lá através de um mototaxista. Foi atendido pelos médicos, ele não quis deixar ser atendido até o final, tomar todos os medicamentos. E saiu lá da sala de observação para ir para casa. E ficou sentado nas proximidades do hospital. Horas depois, quando os profissionais do hospital olharam ele, ele já estava morto lá no local. E foi chamado à polícia para ir até o local. As informações repassadas, a polícia civil, que Gilvan teria sido espancado em uma casa de evento que funciona na BR-316. E teria sido levado para o hospital por um mototaxista. E aí começou o mistério da morte de Gilvan. Já na manhã de segunda-feira, a nossa equipe de reportagem conversou com o delegado platonista que falou sobre o caso. Acompanhe agora. O indivíduo aqui que foi agredido lá nesse bar, foi encaminhado para o hospital. E lá no hospital foi medicado. E logo depois foi encontrado morto na calçada do hospital. A polícia civil está investigando a causa mortes. Inclusive, já requisitamos o exame cadavérico para a gente ter certeza do que foi que aconteceu. Se ele teve algum mal súbito ou se ele morreu em decorrência das lesões provocadas pelo segurança do bar da Tia Preta. Só para, nesse caso ainda, teve alguma confirmação que ele foi agredido realmente nesse local dessa casa de evento? Já tem informação que são essas pessoas? Segunda informação também, que ele estava também em uma confusão lá com uma mulher. Essa mulher já foi identificada? As informações que a gente tem é que seguranças do local o agrediram. Parece que ele estava bastante embriagado. E aí os seguranças interviram para acalmá-lo. E teve essas agressões por parte do segurança. E ele foi levado por um mototaxista até o hospital aqui de Bacabal, onde foi medicado. E logo depois, ele não quis ficar internado. Ele foi encontrado morto na calçada do hospital. Sim, já foram identificadas. A gente vai fazer algumas diligências para a gente poder saber qual foi o motivo real da morte desse indivíduo. Se foi homicídio ou então se foi uma fatalidade. Se ele veio a óbito por causa de algum mal súbito que tenha sofrido por ter ingerido bastante bebida alcoólica. Olha, como eu orientei a família. O importante era ter encaminhado esse corpo para São Luís, lá para o IML, para a perícia oficial dar uma posição certa em relação a isso. Porém, a família não tinha condições financeiras para poder levar esse corpo até São Luís. E aí foi necessário a gente fazer aqui, contar com o apoio dos médicos aqui do hospital, para a gente fazer essa perícia. E no primeiro momento, em conversas com o médico, o médico me relatou dizendo que provavelmente as lesões que ele sofreu lá no bar não tenha sido a causa da morte. Mas a gente vai investigar com a maior tranquilidade para a gente dar um posicionamento para a sociedade. Olha, segundo informações, são dois seguranças que o agrediram. E a gente já identificou essas pessoas, nas próximas horas serão ouvidas aqui na delegacia. E se ficar comprovado a participação deles nessa morte, a gente com certeza vai representar pela prisão de ambos. E se ficar comprovado a participação deles nessa morte, a gente com certeza vai representar pela prisão de ambos.